E continuamos a olhar para Hugo Chávez, para esta figura, agora com a ajuda de Helena Matos, historiadora, que está neste grande jornal e agradeço a sua presença. Sem Hugo Chávez e com Fidel Castro fora de cena, perdem-se aqui as figuras mais marcantes de um estilo de liderança na América do Sul? Apesar de tudo, são diferentes, não é? Porque aquilo que nós temos com Hugo Chávez é uma forma de populismo do qual ele reivindica, digamos que, uma pertença ideológica marxista, mas, digamos que, é muito difícil reconhecer qualquer pertença ideológica numa escola de pensamento, seja ela marxista ou outra, quando a pessoa assistia, por exemplo, àquelas longas horas de televisão das quais ele achava que falava com o Bolívar ou achava que falava com o Seu, àquelas imagens, ao seu tipo de falar nos comícios, portanto, é um populismo. Ele reivindicou uma pertença de esquerda, mas, quer dizer, na Europa nós vimos daquilo na direita e na extrema-direita, não é? Era o que lhe convinha. Portanto, ali faz todo o sentido que reivindique essa pertença de esquerda. O que nós temos é alguns países da América Latina, como é o caso da Argentina, da Bolívia, por exemplo, e o caso da Argentina é complicado, na medida em que se trata de um grande país, e em que estas derivas populistas encaminham, respaldadas por uma linguagem esquerdista, mas, como digo, noutro continente podia ser outra qualquer, perguntam de qual é que vai ser o destino destes países, não é? E, portanto, vê-se, por outro lado, como é relativamente fácil em países democráticos ou que foram democráticos, ou ainda democráticos, através daquilo que se chama políticas sociais, mas que, na prática, mais não são. Porque, em princípio, as políticas sociais, nos Estados sociais, correspondem à riqueza produzida pelo Estado e, portanto, correspondem... É uma forma de redistribuição. É uma forma de redistribuição. Aquilo que nós temos a assistir aqui não é uma forma de redistribuição, é uma forma de compra, não é? Isto é uma coisa que, se quisermos, pode remontar à Roma, não é? Era o pão e o circo, não é? Portanto, em Roma, estas pessoas tinham um termo muito correto, que era clientes, não é? Havia os cónsulos, os pró-cónsulos distribuíam o pão e o circo, sustentavam o pão e o circo e tinham os seus clientes. E aquilo que nós temos aqui é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, a Venezuela acaba mais pobre e isso é que é um saldo absolutamente desastroso. E nessa questão que estava a levantar relativamente aos outros países da América do Sul, é importante, por isso, também, a este processo de transição, ver o que será a Venezuela pós-chave? E há um país que interessa muito seguir aqui e cujas lideranças tiveram, aliás, das declarações, se quiser, dispersando o dor, como é óbvio, aliás, estamos a falar da morte de um homem que morreu muito novo, com 58 anos, num processo de uma doença que todos sabemos muitíssimo difícil e que, como acontece nestes processos com estes líderes autoritários ou mesmo depois também com os ditadores, porque o Chávez não era um ditador, era um líder autoritário, mas não estamos a falar de um ditador, a sua morte compromete o regime e, portanto, a sua agonia é prolongada, não é? Se quisermos, o que tivemos de mais próximo aqui foi a morte do generalíssimo Franco em Espanha, não é? E, portanto, há o medo das nomenclaturas... Há um interesse em manter esta imagem. É manter a pessoa viva, aliás, víamos aquelas encenações de que ele estaria vivo, de que ele assinava decretos, quer dizer, e aquilo que lhe sucedeu nos últimos dias de vida é absolutamente tenebroso com aquelas deslocações, a possibilidade de ou não ter morrido em Cuba, a deslocação de hospitais, quer dizer, questiona-se mesmo o fundamento já das últimas intervenções que lhe foram feitas, as próprias condições em que ele fez aquela campanha eleitoral, que é óbvio que foi uma coisa absolutamente desumana, não é? E, portanto, e aí surge um país que teve na expressão dessa dor e que faz, como disse, faz todo o sentido que ela seja expressa, mas teve uma posição muito cautelosa, que é o Brasil. O Brasil, a presidente Dilma, mandou decretar um luto, se não me engano, por três dias, três dias de luto nacional, mas fez questão de sublinhar que o Brasil nem sempre tinha estado de acordo com o presidente Hugo Chávez, que depois diz que foi um grande amigo do Brasil. Note-se que o Brasil, desde o princípio, para lá muitas vezes não estar de acordo com o Hugo Chávez, começou a manifestar uma posição de muita cautela e de muita apreensão face à própria forma como decorreu o processo da doença. O Brasil manifestou grandes reservas ao facto de Hugo Chávez estar a tratar em Cuba. As autoridades brasileiras verbalizaram mesmo de forma direta, porque creio que já no ano passado, que provavelmente se Hugo Chávez se tivesse tratado no Brasil, tal como sucedeu com Dilma Rousseff e Lula da Silva, que tiveram também processo, embora cada caso é um caso, teria sido provavelmente muito melhor tratado do que estava a ser em Cuba. E, portanto, o Brasil vê provavelmente com uma grande apreensão este ascendente que Cuba tem neste momento face à Venezuela. E, portanto, o Brasil gera esta situação, tal como a do seu vizinho Argentina, com muito interesse real. Até porque o Brasil, por contraste... Está aqui dividido entre não se querer desligar da realidade desses países, mas também não se querer associar demasiado para os restantes intervenientes mundiais. E não só, porque o Brasil, tal como a Colômbia, por exemplo, são países importantes para a Venezuela, têm apostado numa outra coisa. São países que, independentemente da ideologia de quem os governa, são países que são fiáveis para os investidores estrangeiros, a sua justiça é considerada fiável. Aliás, uma das razões por que Chávez se terá recusado, e a nomenclatura venezuelana terá recusado o tratamento no Brasil, é que o hospital, que era o mesmo onde se tinha tratado Lula da Silva e Dilma Rousseff, o hospital tem normas de transparência com a comunicação social. E, portanto, isso para a nomenclatura venezuelana era inaceitável. Um hospital onde existem normas de informação que é transmitida aos jornalistas, para lá de que o governo venezuelano exigia coisas como revistas a todas as pessoas que entrassem, saíssem, ou estivessem no hospital enquanto o Hugo Chávez lá estivesse, para lá do fecho de vários pisos do hospital, o que as autoridades brasileiras consideraram exagerado o número de pisos que estava a ser pedido. Portanto, há aqui uma postura, se quisermos, muito mais naturalmente democrática do Brasil, que não é compatível com aquilo que foi acontecendo na Venezuela, sobretudo nesta fase final da doença de Hugo Chávez, em que o ascendente de Cuba sobre a Venezuela foi aumentando imenso, chegando a um ponto em que não se percebe, quer dizer, fala-se, entre as correntes chavistas, haverá a corrente pró-cubana, não é? E, por outro lado, a corrente pró-militar, que é como quem diz a corrente não pró-cubana. E, portanto, o Brasil, isso é uma situação que lhe ingressa. E aí que entram também os Estados Unidos? Este é um momento também para os Estados Unidos tentarem ter alguma... E como é muito próprio destas coisas do populismo, não é? É preciso ter em conta que dos países que abastecem os Estados Unidos de petróleo, os Estados Unidos compram petróleo, compram crudo, não é? O primeiro, se não estão em erro, é o Canadá, seguido dará a diversão dita e do México, e o quarto é a Venezuela. Pode pensar-se bem, mas a Venezuela é um grande produtor mundial de petróleo, e o facto de ser o quarto fornecedor dos Estados Unidos de petróleo não é muito significativo, porque exportam imenso. Pois também não é verdade. Porque 40% do cruze exportado pela Venezuela vai para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos são o maior comprador de cruze que a Venezuela possui. Portanto, para lá daquela retórica, existe uma dependência muito grande, aliás, é preciso também que se entenda que os Estados Unidos fornecem o mercado venezuelano, serão um dos principais, se não o principal vendedor, estão à frente do Brasil, por exemplo, não é? Portanto, temos de perceber que o peso dos Estados Unidos na economia da Venezuela é de facto muito grande, e isso é uma das coisas que nós percebemos quando estamos a ver estes países nestes processos de grande populismo, quer dizer, é quando as pessoas já não conseguem parar, sequer para terem conta que 40% das suas exportações de petróleo vão para os Estados Unidos e depois o seu presidente vai à Assembleia das Nações Unidas e diz, será que é enxofra, o diabo esteve aqui, quer dizer, o diabo esteve ali, mas ele não deveu 40% do petróleo. Quer dizer, portanto, há este lado que é característico destes procedimentos, ou seja, criam-se estas derivas, esta conversa, e depois... Na prática, negócios são negócios. E dependências, porque o grande problema da economia da Venezuela é que neste momento é particularmente dependente do petróleo, ou seja, toda esta retórica não consegue, quer dizer, conseguirá esconder diante de uma parte da opinião pública, mas não consegue esconder a realidade. A economia venezuelana está neste momento muito centrada no petróleo, quase só centrada no petróleo, até porque outro dos problemas de Hugo Chávez, e que não é, e digamos que poderia haver um populismo, poderia haver quase a certa altura uma obsessão ideológica, mas não implicava a ignorância. Ou seja, o próprio facto do presidente ser uma pessoa com uma formação muito baixa em termos escolares não implicava isso, o Brasil teve um presidente com uma formação escolar muito baixa e foi um presidente do ponto de vista da afirmação do Brasil muito positivo, que é o caso de Lula da Silva, porque a questão política não respeitava a parte técnica. Nós vemos como, por exemplo, os técnicos brasileiros negociam na União Europeia os dossiers da importação e exportação do açúcar, das relações comerciais. O que aconteceu com a Venezuela foi algo completamente diferente. Este personalismo, esta central na figura de Chávez, levou a que se suplantasse a sua opinião, suplantava a opinião dos técnicos. Isso se viu, por exemplo, nas suas desastrosas intervenções no Banco Central da Venezuela. Chávez não sabia, não tinha obrigação de saber, mas para isso é que os governos têm técnicos, como é que funcionava um Banco Central. Não lhe pareceu que aquilo fosse correto e teve uma intervenção no Banco Central absolutamente desastrosa, que ia levante ao comprometimento do próprio Banco Central e do sistema bancário venezuelano. Encontramos a mesma questão, por exemplo, quer dizer, é quase inacreditável, mas a Venezuela tem momentos em que importa, sendo a Venezuela um grande produtor de petróleo, pode ter de importar gasolina. E isso acontece, porque de facto as suas refinarias não têm capacidade de resposta, porque o preço da gasolina não aumenta, nem do gás óleo, não aumenta na Venezuela há largos anos, não existe essa capacidade. E portanto não há incentivo para mais investimento. E depois, e temos a questão do setor alimentar com um controle artificial de preços, e depois aí devemos falar da comunidade portuguesa, e na questão do petróleo a influência de Cuba não é despicienda, porque acontece que Cuba, onde houve grandes investimentos feitos pela então União Soviética, quando chega aos anos 90 acaba-se a União Soviética, e por exemplo há o caso da refinaria de Sinfuegos, em que a União Soviética investiu, chegou aos anos 90 deixou de investir, a refinaria ficou praticamente desativada, e tanto quanto se sabe, a Venezuela com chaves investe na reativação da refinaria de Sinfuegos, que fica em Cuba, quando as suas próprias refinarias estavam também elas a precisar de investimento, mas pior, enviará diariamente sempre barris de crudo para Cuba, mas a que preços? Ou seja, para já não falar de outro tipo de acusações a Cuba, de que recebe esse petróleo a preços, digamos, solidários da Venezuela, e depois os revende, depois de tratados, a preços de mercado. E portanto, estas questões, quer dizer, quando nós vemos este tipo de líderes, são frequentemente homens que fazem maus negócios para o seu próprio país, com toda esta verborreia, com tudo isto... Sempre em defesa do país, teoricamente, não é? Com uma retórica nacionalista sempre muito forte, não é? Porque têm sempre, precisam, precisam de criar inimigos externos, mesmo quando eles, na prática, são os seus grandes parceiros comerciais, não é? Mas depois, e nós vemos isso, e a América Latina tem tantos... Num outro campo político, quer dizer, o caso do Perón, na Argentina, não é? Não havia charlatão que não demandasse à Argentina para tentar vender qualquer coisa à Perón. Na altura, a Argentina era um país muito rico, não é? E portanto, este tipo de lideranças, até porque não são escrutinadas, são também palco de negócios menos lícitos por parte de outros países. E já que estamos a falar de negócios nas relações com Portugal. Já vê se foi, de facto, um amigo de Portugal, como hoje se ouviu. Bem, é preciso ter em conta o seguinte. Na Venezuela vivem, estima-se, creio que 600 mil portugueses, não é? E portanto, Portugal tem de ter, tem a obrigação de ter, boas relações com o país onde esses portugueses estão, não é? Isso, independentemente do seu regime, independentemente do que eu governe, há relações Estado a Estado que têm de ser preservadas e cultivadas na defesa da vida das pessoas, não é? Dos cidadãos portugueses, e não só, que estão, neste caso, na Venezuela. Até porque os portugueses têm, como é habitual, quando imigram, é o caso também da África do Sul, uma atividade que os expõe muito à população. Ou seja, então, na Venezuela, isso é muito evidente, estão muito presentes ao comércio alimentar. E como nós sabemos, quando os países vivem momentos difíceis, e sobretudo quando sofrem derivas populistas e autoritárias, o comércio alimentar costuma sofrer bastante, porque as coisas, as prateleiras, esta é a imagem das prateleiras vazias que assusta qualquer líder, e sobretudo se for autoritário, o assusta mesmo muito. E, portanto, é um setor no qual o governo venezuelano teve grande intervenção, fez várias ameaças, e muito frequentemente, por exemplo, usava a questão das inspeções, das inspeções económicas, das inspeções sanitárias, não apenas com o comércio alimentar, tivemos recentemente uma grande cadeia mundial de roupa, uma intervenção do governo venezuelano por causa dos saldos, e então mandou fechar as lojas dessa marca, porque na altura dizia-se Chávez, é óbvio que já não era Chávez, no estado em que se encontrava não podia tomar essa decisão, foi tomada por outros. Portanto, existe esta exposição da comunidade portuguesa, e isso tem de ser tido mesmo muito em conta, e obriga a que o Estado português e o Estado da Venezuela consigam ter boas relações que vão para lá da circunstância de quem os governa. Esta é uma das razões. A outra questão é que se tem de ter sempre muito cuidado quando se fazem negócios com todos os países, e cada vez mais, até porque cada vez mais os países, como é o caso de Portugal, apostam naquilo que se chama diplomacia económica. Mas é preciso ter muito cuidado com a diplomacia económica, porque este tipo de líderes, como é o caso de Chávez, assinam com muita facilidade coisas que depois não cumprem. E isso recordo, por exemplo, que a última visita que o ministro Teixeira dos Santos fez à Venezuela em setembro de 2009, talvez não tenha sido a última, foi exatamente porque havia problemas com empresas portuguesas que estavam na Venezuela, e que tinham uma imensa dificuldade, que era o repatriamento dos seus dividendos. Já não falar dos problemas que há com a desvalorização da moeda, com tudo isso, e com os próprios cidadãos portugueses, porque, cada vez mais, o governo da Venezuela foi tornando mais difícil a possibilidade, por exemplo, dos cidadãos portugueses enviarem dinheiro para os seus familiares, por exemplo, na Madeira. Recordo até uma intervenção após aquele temporal que devastou a Madeira, do então primeiro ministro José Sócrates, agradecendo de uma forma muito efusiva ao governo da Venezuela, e ao presidente da Chávez, o facto de ter autorizado que os portugueses da Venezuela ajudassem a Madeira. Ou seja, isto na prática são formas subtis, como têm de ser sempre, porque há um problema muito grande a este nível, e portanto a Venezuela não é a Guiné-Bissau, onde se manda uma fragata a trazer as pessoas, não estamos a falar da mesma dimensão de comunidade, uma comunidade muito maior, é por outro lado, uma comunidade tem um outro tipo de vida, e a Venezuela não é um não-estado como é a Guiné-Bissau. E portanto aquilo que nós temos é de, neste caminho que é muito estreito, tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Mas por outro lado, também devemos questionar se alguns dos negócios, como eu referi há pouco, que se fazem com líderes como o Hugo Chávez, se fariam com outro tipo de líderes. Ou seja, quando se pensa no caso dos navios que não serviram, por exemplo, para navegar no mar dos Açores, é pouco plausível, pese, quer dizer, o meu pelo menos o seu não o sai, conhecimento sobre a aptidão dos navios, não é? Para então navegarem nas águas do Caribe na Venezuela. Portanto, é preciso também termo de conta, porque existem os dois lados, existe também sempre muita tendência para tentar vender estes líderes algo que com outro tipo de líderes não se tenta comercializar. Só para concluir, e hoje tivemos reações muito distintas relativamente ao Hugo Chávez, como é que será lembrado o Hugo Chávez? Eu penso que será lembrado como um líder populista, infelizmente, numa longa lista que o mundo conhece bem e a América Latina melhor ainda. Helena Matos, muito obrigado pela presença neste grande jornal.